Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha la naаты ima de piranha Ima de piranha Da de lanço e maconha segurando Van avia zafada relaxando Vanam a pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha PPI da intenção com o bagulho é doidão Trava essa puta kicando safrada Senta malvada, gick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, gick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, gick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai, vai sentar meu palhaço Vai, vai, sentar meu palhaço Vai, vai sentar meu palhaço Naquele pique, só coro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só coro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova mod É o DJ Holanda Ima de piranha 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 É o DJ Olanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tade lance maconha segurando Vai na vinha zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Vem dança com o bagulho é doidão Trava essa puta que caia do safada Senta a malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentando meu palhaço Vai sentando meu palhaço Você trabalha só naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Com venação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Com venação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda, ima de piranha 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 E assim...